E vamos agora navegar até aos acessores, com a chamateia. No berço que a ilha encerra, bebo as rimas deste canto. No mar alto desta terra, nada a razão do meu pranto. Mas no terreiro da vida, o jantar serve de ceia. E mesmo a dor mais sentida, dá lugar à chamateia. Oh meu bem, a chama rita, meu alento vai, vai. Vou embarcar nesta dança, essa batalha. Oh meu bem, a chama rita, meu alento vai, vai. Vou embarcar nesta dança, essa batalha. Oh meu bem. Se essa batalha não der, para acalmar minha alma inquieta, estou para o que der. E vier, nas voltas da chamar rita. Chamar rita, essa batalha, eu quero a contradizer. Se essa batalha não der, para acalmar minha alma inquieta, não der, para acalmar minha alma inquieta. Saia, ó meu bem. Oh meu Pai A chama rita Meu alento Vai, vai Vou embarcar Nesta dança Zapateira Oh meu Pai 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 Oh meu Pai